Nesta semana tem início a temporada 2021 do Clube de Leitura de Adorim, formado por estudantes e professores universitários, mas aberto a toda a comunidade. E para começar mais um ano de encontros literários, a obra escolhida foi a que empresta um personagem ao nome do clube, Grande Sertão Veredas, um dos livros mais importantes do renomado escritor João Guimarães Rosa. O Clube de Leitura de Adorim terá seu primeiro encontro de 2021. Claro que com a pandemia será virtual. Para iniciar a programação deste ano, o livro escolhido é o Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. A obra inspirou também o nome do clube de leitura. Bom, a gente vai fazer um encontro diferente, porque pela primeira vez no clube nós vamos trabalhar com uma leitura mediada. Então nós teremos três encontros para falar do Grande Sertão Veredas, e esse encontro vai ser um encontro de abertura. Para passar algumas orientações de leitura, como que nós vamos organizar as etapas, é bem de apresentação mesmo. Nós, quando decidimos nomear o grupo, nós queríamos uma personagem que fosse forte, que fosse inspiradora, que mostrasse ali até um certo encantamento e que trouxesse questões que nós não esperaríamos, né? Como é a personagem de Adorim. Então é, sem dúvida, uma grande referência para nós. Já tem pesquisas que mostram como que essa formação de grupos, essa formação de tribos, como que isso influencia na leitura. Então, quando você se une a outras pessoas que também gostam de ler, que também gostam de literatura, isso dá um incentivo muito grande. Tanto que nós temos aí participantes que já estão desde a primeira temporada e são super assíduos, né? Então é uma forma de criar essa cultura da leitura mesmo e influenciar outras pessoas. Com a pandemia e o isolamento, passamos mais tempo em casa e a leitura pode ser um bom passatempo. Quem tiver interesse em fazer parte do Clube do Livro, é só inscrever-se no site. Nós temos participantes aí do Brasil todo, inclusive dos nossos alunos intercambistas que estão aí fora do Brasil. E por conta dos encontros que têm sido 100% online, isso tem facilitado muito aí a participação. Para se inscrever, basta acessar o nosso site ou o nosso Instagram e fazer a inscrição. E essa inscrição, ela fica aberta durante todo o período, porque se alguém não puder participar agora, pode participar no próximo encontro ou no outro. Nós teremos três encontros nesse primeiro semestre. Primeiro encontro de apresentação, de abertura para falar da obra e de como vai funcionar. Um segundo encontro que nós esperamos que os participantes já tenham lido ali até quase metade da obra. E o terceiro encontro já com a leitura finalizada para que todos possam debater. A nossa ideia é desmistificar essa coisa de achar que Grande Sertão é um livro difícil. De fato, ele precisa, é bacana que se tenha uma certa mediação. Mas o que nós queremos mostrar é que Guimarães Rosa é para todo mundo. Durante 2020, a TV Princesa contou com os participantes do Clube de Leitura de Adorim para dar dicas de livros. E esse ano, a parceria continuará. O Clube de Adorim, nós ficamos aí todo o ano de 2020 passando essas dicas. E foi uma experiência muito bacana, porque nós temos alunos de toda a região que mandam os vídeos, as leituras que inspiraram. E quando você passa para o outro, uma leitura que te motivou, isso muitas vezes motiva aquela outra pessoa para que ela também possa ler. Então, nós gostamos muito da experiência e vamos continuar firmes aí em 2021. Obrigada. E aí E aí